OEB TV, uma realização da Ordem dos Economistas do Brasil. Prezada colega economista, prezada telespectadora, prezado telespectador, colega economista, é um prazer estar com vocês mais uma vez hoje aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. E tenho a grata satisfação, muita honra de conversar com meu querido amigo, professor doutor Simão David Silber, professor sênior da FEAUSP e um especialista, um dos poucos especialistas que temos no Brasil sobre economia internacional e também sobre economia brasileira. Professor Simão, é um prazer estar contigo mais uma vez aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. Eu que agradeço, Manolo, esse convite, esse prestígio que você me dá de poder falar com nossos colegas, com os espectadores que assistem à TV. E tentar trazer alguns esclarecimentos em temas que você, com a tua sensibilidade, com a tua capacidade de acompanhar tudo o que está acontecendo aqui e lá fora, pinça problemas relevantes para a gente discutir aqui com todos aqueles que estão interessados. Eu é que agradeço, Manolo. Simão, terminou a eleição americana, muito confusa essa eleição americana, deu muito trabalho até que o novo presidente foi empossado e o fato é que se encontra os Estados Unidos da América, uma grande nação, se encontra praticamente dividido. O presidente Trump saiu da cena, da presidência, mas, ao que tudo indica, ele deixou uma herança extremamente difícil para ser digerida pelo novo governo. O novo governo tem uma série de projetos totalmente diferentes do governo Trump, que eu gostaria que você listasse, porque estão muitos deles ligados a questões dos costumes, emigração, por exemplo, mudança, questões relacionadas com o aborto, questões religiosas, enfim, há uma grande mudança que o novo presidente americano pretende fazer dentro dos Estados Unidos da América, e é claro que essas mudanças também têm aspectos internacionais, com os europeus e com a China em particular, e também, é claro, conversaremos sobre as novas relações que o Brasil deveria ter com o novo presidente dos Estados Unidos da América. Mas me conta um pouco aí, e para os nossos colegas economistas, como é que você está vendo essa herança do Trump, do presidente Trump, que sai de cena da presidência, mas que, ao que tudo indica, está permanente ali no seio da sociedade e das decisões dos magistrados da Suprema Corte dos Estados Unidos da América? Perfeito. Manolo, em primeiro lugar, eu quero chamar a atenção que todo mundo viu isso, ao vivo e a cores. O Biden tomou posse, imediatamente ele começou a editar resoluções, tentando desmanchar tudo, ou tudo não, mas uma boa parte do que o Trump fez. Primeira coisa, vamos assinar o Acordo de Paris sobre o clima, vamos voltar para o multilateralismo, vamos mudar a posição com relação à imigração, com relação ao meio ambiente, com relação às minorias que foram tão discriminadas no governo Trump. Então, eu diria o seguinte, foi uma cambalhota, uma pirueta que o governo americano fez para se desvencilhar ao máximo da herança do Trump, que deixou os Estados Unidos rachados. A sociedade americana rachada, a mais conservadora, religiosa, ficou com uma visão de que houve realmente fraude, que quem ganhou foi o Trump, embora a Suprema Corte tenha indicado várias vezes em recontagem que isso não ocorreu, mas não adianta, o que adianta é narrativa para esse pessoal, não adianta a realidade, esse pessoal tem uma narrativa. Se a realidade serve, ótimo, se a realidade não serve, você joga a realidade fora. Em terceiro lugar, vale a pena chamar a atenção de um ponto que você tocou. Existem decisões do Trump, como por analogia já existem aqui no Brasil, o presidente da República tem uma prerrogativa muito importante de indicar o ministro para o Supremo, e o cargo é quase que vitalício, é muito longo. Então, o Trump fez isso, e vocês podem ver aqui no Brasil, o primeiro já foi indicado pelo Bolsonaro, e provavelmente ele vai indicar mais dois. Então, o Supremo aqui no Brasil vai ficar muito mais conservador do que é. O que abre espaço, inclusive, em função do que aconteceu no Brasil, eu estou atravessando um pouco os temas, com o desmantelamento da oposição na eleição do Congresso, para um segundo termo do Bolsonaro, com o desmantelamento das oposições, e um caminho para um sistema que a gente não sabe qual será, na medida em que o próprio Bolsonaro, ele diz que o sistema político do Brasil vai ser definido pelos militares. Foram palavras do nosso atual presidente. Então, é o seguinte, a nossa agenda já era uma agenda retrógrada com o Trump. Com o Biden, eu não sei nem como qualificar. É uma agenda de Marte no planeta Terra. São extraterrenos querendo conviver aqui, de alguma maneira, com os terráqueos. Eu colocaria, embora de uma maneira assim figurativa, como essa é a posição atual brasileira, para, na sequência, chamar a atenção do seguinte, como a agenda dos Estados Unidos mudou? Antes disso, qual o país mais importante do mundo? Os Estados Unidos. Os Estados Unidos. Econômica, politicamente, com todo o desafio da China. A grande potência hegemônica do mundo ainda é os Estados Unidos. E os Estados Unidos mudou. Nós somos um ator, sabe aquele figurante do filme de Western, que entra em cena só para levar um tiro e morrer? Essa é a participação dele? Não é o John Wayne, nada disso. É um figurante que cai naquele poço, onde o cavalo toma água. Essa é mais ou menos a posição brasileira. É muito secundária. Já era secundária com o Trump. O Trump espesinhou o Bolsonaro, o Brasil. O nosso presidente confundiu duas coisas. O interesse do Brasil com o interesse dele. O que é relevante é o interesse do Brasil. Ele está lá transitoriamente. Ele não foi enviado por Deus como Messias para nos guiar para o inferno. Massimão, você não acha que a eleição na Câmara e no Senado e também a saída do Trump ali, da cena política, ao longo do tempo mudará a política externa e interna brasileira? Eu vejo a eleição no Congresso como uma mudança do presidente Bolsonaro que realmente se rendeu. Ele precisa negociar com o Congresso. Ele precisa influenciar no Congresso. Todos os políticos, os presidentes fizeram isso. Procuraram ter o seu domínio na Câmara, o domínio no Senado. E talvez, com dois anos de demora, o presidente tenha acordado para a necessidade de comandar a Câmara e comandar, vamos pensar em coisas boas, comandar as reformas. Por outro lado, com relação à China, a pandemia mostrou que todos os insumos são produzidos ou na Índia ou na China. E para ter vacina é necessário ter uma boa política com a China. E, de uma forma ou de outra, o Brasil está meio a contra gosto, já está diminuindo os ataques à China e, talvez, pouco a pouco, nessa questão do 5G, a grande empresa chinesa acabe participando. Ou seja, será que não há um cenário aí de mudança também? É meio assim, escondida, meio, olha, eu não estou mudando, mas, de fato, estamos mudando? E, pouco a pouco, uma nova realidade vai se tomando conta do governo? Poderíamos pensar desse jeito? Não, eu acho que não, Manolo. Por uma razão muito simples. O sistema político brasileiro é um sistema federativo com independência dos poderes. Está certo? Eu estou vendo com essa eleição uma submissão do legislativo ao executivo. É dominância mesmo, não independência. E isso já foi vangloriado até por um dos filhos do presidente de ter acontecido isso e justamente aquele que está no Senado e que tem a chance de perder o mandato. Então, eu vejo o seguinte, o Bolsonaro, ele tem duas ideias fixas. E passa como trator por cima de tudo. Primeiro, ele quer um segundo termo ser reeleito. de preferência para o resto da vida. O segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Segundo lugar, defender a família. Ele não está lá sozinho. Ele não é o presidente. É a família do presidente que governa o Brasil. Agora, respondendo a tua pergunta, e o resto a gente vai deixar para o segundo bloco, eu diria o seguinte, nós estamos atrasadíssimos. O mundo já mudou e não vai ser com essa equipe que a China vai acertar uma negociação mais razoável. É óbvio que a 5G vai ter a participação da Huawei, aqui no carrozinho brasileiro, por uma razão muito simples. 80% do equipamento que já está instalado no Brasil é dela. Então, você teria um prejú absolutamente impossível. Ela é a maior fornecedora do mundo e vai ser aqui muito importante, independente do presidente da República. Está certo? Mas por que nós estamos atrasados? Porque a gente não mexeu no meio ambiente. Não se esqueça que 5G é infraestrutura e o ministro da infraestrutura é muito bom. Agora, o meio ambiente é um lixo. O Relações Exteriores não conta. Aliás, conta contra. Não é essa visão rosa que você está colocando. Em terceiro lugar, o assessor internacional que prepara os discursos de Bolsonaro tem que ir embora também. Então, tem que mudar tudo e nós não fizemos nada. e, como eu já falei, nós estamos pendurados no caixão do Trump. Vamos ser enterrados junto com o Trump? Vamos pedir um segundinho para o nosso telespectador, nossa telespectadora e já já retornamos. O que nos move e nos transporta para o futuro. Dinamismo para acompanhar as evoluções tecnológicas e os novos modelos de negócios. Dinamismo para inovar. Se superar as expectativas é importante para você, é importante para nós também. Oferecemos soluções completas para potencializar o crescimento sustentável do seu negócio e projetá-lo para o futuro. Esteja onde estiver, conte com a gente. OEB-TV, uma realização da Ordem dos Economistas do Brasil. Olá, economista, prezada telespectadora, prezada telespectador, é um prazer estar com vocês mais uma vez aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. E tenho a grata satisfação, a honra de conversar com o meu querido amigo, o professor doutor Simão David Silber, professor sênior da FEA USP e um especialista em economia brasileira e economia mundial. Simão, do ponto de vista econômico, a nova política do presidente Biden está estabelecendo um conjunto de incentivos fiscais para uma grande retomada da economia norte-americana. E a questão sempre que surge é quais são os efeitos ou quais seriam os prováveis efeitos desse volume de incentivos fiscais que está sendo dado lá nos Estados Unidos da América e seus reflexos para os países europeus e para o Brasil. Os europeus, pesquisas mostram que eles estão muito entusiasmados com a nova política que está sendo levada a cabo nos Estados Unidos da América, não só do ponto de vista da multilateralidade que você citou, da volta dos Estados Unidos ao acordo de Paris, do clima, a volta dos Estados Unidos à Organização Mundial da Saúde. Enfim, como é que você está vendo do ponto de vista macroeconômico essa nova política americana de retomada lá nos Estados Unidos e seus reflexos principalmente no Brasil? Vamos falar do aspecto geral. Dado o tamanho da economia mundial, a economia dos Estados Unidos em termos de dólar corrente, a economia dos Estados Unidos ainda representa, a economia mais importante do mundo representa 20% do PIB mundial. Então, o estímulo fiscal e monetário que é gigantesco, vai ter um pacote adicional agora de 1,6 trilhão e bilhões, óbvio, tem um efeito favorável para todos os países. Essa é a boa notícia. Agora, qual a má notícia particularmente para nós? A má notícia é a seguinte, os Estados Unidos é um grande produtor de commodities, portanto, ele é um concorrente direto do Brasil com a China, na China. E como, desde o Trump teve uma hostilidade muito grande contra a China e foi feito um acordo em que a China precisa comprar mais commodities dos Estados Unidos para não ter retaliações adicionais, então, isso deve continuar com o Biden, porque não se esqueçam, historicamente, o partido mais liberal em abertura, em comércio, sempre foi o republicano, o democrata é protecionista e nós estamos tendo um governo claramente que vai ser protecionista, comprou, a sociedade americana comprou a ideia independente do partido político, que o grande inimigo é a China que está ameaçando os Estados Unidos, não por causa da Covid, nada disso, mais pela pujança tecnológica, pela supremacia tecnológica em áreas como, por exemplo, telecomunicações, informática, então, eu não vejo uma mudança radical na posição dos Estados Unidos com relação ao Brasil e quero chamar mais atenção do seguinte, com o Trump onde a subserviência do Brasil aos Estados Unidos era total, o Trump usou isso a favor dele, ele colocou restrições às exportações brasileiras, enfiou goela abaixo sem pagar imposto aqui, importação de etanol, caramba, então, veja, foi uma relação absolutamente desigual, quer dizer, essa história que o Bolsonaro ainda tem até hoje que o Trump era o grande irmão, ele era o grande vilão, ele defendia os interesses dele, a tentativa de reeleição e a mensagem que vem do Norte para o Bolsonaro me parece muito clara, e, embora o sistema político pudesse ser favorável ao Trump, o americano, se tiver uma eleição aberta, repudiou o Trump, e essa é uma bela mensagem para o nosso presidente, a sociedade brasileira ela está cansada, ela está cansada da pandemia, ela está encurralada, ela não consegue ter emprego, não se sabe o que vai acontecer, provavelmente vai ter, um auxílio emergencial, bolsa-família, ampliado, não sei o que vai acabar vingando com esse novo congresso que se instalou aqui no país, mas, de qualquer forma, eu volto a insistir o seguinte, o ambiente piorou, como a gente também se, com o Trump, a gente se identificou muito com os Estados Unidos, o que a China fez? a China foi se defender, o que ela está fazendo? Ela está financiando a expansão do agronegócio na África para arrumar um fornecedor alternativo ao Brasil e mais perto do ponto de vista da logística, não se esqueçam, gente, da geografia, nós tivemos a Pangeia, África e Brasil faziam parte do mesmo continente e depois se separaram, o que aconteceu na sequência? Se você olha o que tem na África, o que tem aqui no Brasil, particularmente no Nordeste, aqui se tem o semiárido, lá na África se tem a savana, é a mesma coisa, como a tecnologia de grãos é universal, você não consegue ter monopólio dela, está sendo instalada lá uma produção de grãos com muito mais facilidade de fazer infraestrutura, que aqui está empacado, olha, está cheio de brasileiro, empresário brasileiro que está querendo exportar para a China, que está investindo na África porque lá é mais fácil de produzir e ter infraestrutura para exportar para a China, porque o grande mercado do mundo é o asiático, gente. É verdade. Se você incluir a Índia, ali tem dois terços da população do mundo, tá? Então, a população, o que ela quer? Ela quer duas coisas, tá? Ela quer comer o grão diretamente ou quer comer o grão indiretamente através de um proteico como uma carne bovina, uma carne de porco ou frango. Já se definiu no passado de uma maneira meio jocosa, mas muito interessante o que é um frango. Frango é um milho com pena. É verdade. É verdade. Então, eu diria o seguinte, é um cenário desafiador. Se o Brasil não mudar, o acordo Mercosul-União Europeia está travado por questões ambientais. Então, vejam como as consequências são complicadas para o Brasil. Com os Estados Unidos, é um governo protecionista. Com a Europa, se você não mudar radicalmente a posição com relação ao meio ambiente, não dá nem para pautar a discussão de uma área de integração entre Mercosul e União Europeia, que é um desejo antigo, com protocolos já bem definidos, mas que, com essa agenda que nós temos aqui, nós não chegamos em lugar nenhum. Está certo? O Brasil tem 1% do comércio mundial. por mais que a gente faça, nós não somos nada. Está certo? E nós temos que crescer. Esse é o grande desafio, o crescimento. a vacinação aqui no Brasil está muito lenta. Eu estou aguardando ansiosamente nas próximas semanas a minha, a minha, digamos, na minha condição, né, pela idade ser chamado. É algo extremamente importante que a maioria da população seja vacinada, até para que a gente volte a consumir normalmente e as empresas também tenham melhores condições para investir. Despesa hoje, aumento da capacidade produtiva amanhã. Então, a meu ver, o ataque à pandemia deveria ser no Brasil vacina para todos o mais rapidamente possível, porque assim voltamos ao nível de atividade e emprego, que está bastante complicado. Estamos com taxas de desemprego muito elevadas, sem expectativas de melhoria nos próximos períodos de tempo, Simão. Então, não, não, não tem mesmo, Manolo. Com todo o estímulo que foi dado no ano passado, né, com todo esse orçamento de guerra, a taxa de desemprego que acabou de ser divulgado pelo DGE, é de acima de 14%. Sim, 12,1%, é verdade. E, mais do que isso, se você juntar aqueles que estão subdesempregados e desalentados, são quase 28% da população brasileira está deslocada do mercado de trabalho. Então, isso é uma tragédia, a pior tragédia de uma sociedade é você preparar alguém para o mercado do trabalho e depois explicar para ele que não tem emprego. Isso é uma destruição de valor da família, a família se desintegra, certo? É verdade. Então, nós temos esse problema, né, um descaso brutal com relação à pandemia, uma falta de capacidade de planejamento e de capacidade de comprar insumos. E, olha, Manolo, é uma ironia da história. A gente, com a fundação Butantan e Fiocruz, no Rio de Janeiro, nós temos das maiores capacidades de produção de vacina do mundo. Nós poderíamos resolver muito facilmente o problema se a gente comprasse os insumos. Agora, se o grande fornecedor é a China e a Índia e o nosso ministro das Relações Exteriores xinga a China e a Índia, como é que eu vou conseguir o insumo, meu Deus do céu? É verdade. O enfermo é esse. Então, muito obrigado, Simão, pela excelente entrevista que você concedeu à Ordem dos Economistas do Brasil. E a você, meu caro telespectador, cara telespectadora, colega economista, aguardo vocês no próximo programa. OIBTV, uma realização da Ordem dos Economistas do Brasil. OGBT, do Brasil. oSPI. o o o o o Legenda Adriana Zanotto